O Ângico Branco Cortado Deu lenha para o fogão de barro O matuto preto no roçado Pitando sem tragar seu cigarro O muro era uma cerca de bambu Que revestia o beco até a mina Panela de ferro cozinhando o bambu A luz de velas na pião e lamparina A taquara virou balaio E o sol com a aranda as mamonas Visão do mundo imaginário Que eu fiz aqui da poltrona A taquara virou balaio E o sol com a aranda as mamonas Visão do mundo imaginário Que eu fiz aqui da poltrona A taquara virou balaio E o sol com a aranda as mamonas Visão do mundo imaginário Que eu fiz aqui da poltrona